E aí meu povo, espero que estejam bem. Como sabem, nós conhecemos mais o espaço do que os nossos próprios oceanos. Mas isso não deve ser novidade para vocês. Conhecemos apenas em torno de 5% das profundidades dos oceanos. E o resto ainda continua sendo um grande mistério. E com certeza existem muitos animais que nem sequer imaginamos que existam. Mas hoje iremos ver um desses casos bem bizarros. Onde um suposto polvo gigante teria sido descoberto na Antártida. E que poderia ter poderes psíquicos. E atacado alguns cientistas. Que os fizeram até acreditar que esse polvo. Poderia ser algum ser extraterrestre. Se preparem para ver. O misterioso organismo 46B. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo. Se você gosta de terror. Histórias, relatos e tudo isso que te assusta. Criei esse novo canal. Você tem medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que estou postando com muita frequência. Mas é claro. Apenas se você tiver coragem. Aviso dado partiu para o vídeo. Durante uma expedição na Antártida. Especificamente no lago Vostok. Para uma pesquisa cotidiana. Os cientistas acabaram encontrando um animal diferente. Uma espécie de polvo de 10 metros. Com capacidades psíquicas. Que havia hipnotizado membros da expedição. Paralisando e lançando veneno a distâncias de 46 metros. E causando até a morte de alguns cientistas. E é desse jeito que descrevem o famoso organismo 46B. A história parece muito tirada de filme de ficção. Não é mesmo? Bom. A história talvez seja realmente inventada. Mas até o final do vídeo. Vamos descobrir a verdade. Analisando bem. O lago Vostok é o maior lago de toda a Antártida. Conta com 250 quilômetros de comprimento. E cobrindo uma área total de 15.690 quilômetros quadrados. Com uma profundidade de 400 a 800 metros. E está embaixo de várias camadas de gelo. E logo aí na superfície está localizada a Estação Vostok. Um centro de investigação dirigida pela Rússia. Que fizeram várias descobertas. Inclusive regiões onde não há saída e nem entrada. E que ali poderiam existir vários tipos de vida. Que poderiam evoluir de uma forma diferente do que a nossa. Já que a capa de gelo. Evita o contato com a atmosfera exterior. E foi assim que descobriram algumas bactérias. Que foram retiradas de algumas das perfurações. Mas depois de várias análises. O DNA dessas bactérias não são nada parecidos. Com as que conhecemos na superfície da terra. Então com todas essas informações sobre as investigações do lago. O que sabemos do organismo 46B? Será que entre essas descobertas. Esse ser poderia ter evoluído a uma escala maior? Se bem que o nome organismo 46B. Parece muito o nome de um SCP. Mas é só uma observação. Segundo o jornal britânico Daily Express. A história segue esse caminho. Nela comentam sobre a experiência do doutor Anton Padalka. Que conta como ele junto com sua equipe de cientistas. Estavam procurando evidências de vida no lago Vostok. Até que no meio dessas buscas acabaram encontrando o estranho organismo 46B. Que se aproximou deles. Fazendo um barulho diferente. Descreveram que se parecia com um polvo de aproximadamente 10 metros. Mas com atitudes inteligentes. E capacidades diferentes. Uma delas era alterar os sinais de rádio. Mas o melhor está por vir. Também perceberam que o organismo 46B podia paralisar as pessoas. E hipnotizar. Para que possam ir até o mar. E o veneno que comentamos no início do vídeo. Que é lançado a uns 46 metros de distância. Seriam esses poderes de hipnose. E segundo o jornal. E os relatos do líder da expedição. Alguns homens foram vítimas desse veneno. E hipnotizados para ir até o mar. Sem nenhum tipo de proteção térmica. Já que como sabem. Para andar pela Antártida. É preciso ter roupas especiais pelo frio. E assim. Essas pessoas atraídas. Acabaram se jogando no mar. Nesse frio intenso. E foi aí que viram uma espécie de tentáculos. Decapitando facilmente essas pessoas. Anton Padalka comenta que o organismo 46B. Era inteligente o suficiente. Para se camuflar e atrair suas vítimas. O pessoal hipnotizado. Achava que havia alguma pessoa pedindo ajuda no mar. E iam até lá rapidamente. Para tentar ajudá-la. Mas na verdade era apenas o povo. No artigo também comentam que uma dessas ocasiões tentaram interceptá-lo. Mas só conseguiram feri-lo. E cortando um pedaço de um dos seus tentáculos. E o mais bizarro foi que quando levaram o tentáculo. Para fazer as análises no laboratório. O tentáculo acabou tomando vida. E acabou matando mais um cientista. E com medo acabaram destruindo ele. E os russos como não costumam desistir. Depois de ter descoberto esse organismo. Alguns dias depois tentaram novamente capturá-lo. Prepararam uma armadilha. E finalmente conseguiram. Colocaram ele em uma caixa forte. Avisaram seus superiores. E a força militar levou o estranho animal de lá. E negou sua existência. E apagando todas as evidências do caso. Os cientistas comentam que o organismo foi levado pelos militares. Porque o estranho animal poderia se autoclonar. A partir dos seus ovos. E por isso levaram. Porque poderiam usar como uma arma. Já pensou? Imaginem o poder dela sendo usado para outros objetivos. Tipo dominar o mundo. Mas enfim. Será que isso é real? Obviamente que não. Não existem provas de que realmente isso teria acontecido. Na verdade existem provas sim. De que a história seja apenas uma ficção. Procrando na net. Encontramos essa página do escritor de ficção científica. Chamado Michael Forsy. Que também vende alguns livros na Amazon. As características dele é pegar coisas tecnicamente comprovadas pela ciência. E acrescentar um pouco de ficção. E assim iniciar uma história. Nessa publicação do dia 25 de setembro de 2012. Ele comenta a mesma história. Só que com maiores detalhes. Acrescentando mais personagens. E inclusive mencionando a própria KGB. Que foi uma organização de serviços secretos da Rússia. Mencionando também o Putin. E por aí vai. E o post lançado pelo jornal britânico da AliExpress. Foi publicado em 2016. Quatro anos depois do escritor Michael. Ou seja. Praticamente pegaram essa história do escritor. E colocaram como se fosse alguma notícia. Eu não sei se os jornalistas sabiam que era apenas uma história de ficção. Ou se eles acreditaram de verdade nessa história. Pra isso acontecer. Ou o escritor tem que ser muito bom. Que na verdade ele é muito bom. Ou eles não estão nem aí pro jornal. Outra evidência. É que se procurarmos pelo nome do suposto cientista líder. O doutor Anton Padalka. Não existem evidências da sua existência. Nem no banco de dados de cientistas da Rússia. E se botarmos o nome dele no Google. Apenas nos mostra a história do organismo 46B. Então felizmente. Essa história é apenas uma ficção. Mas não podemos descartar. Que existem muitas vidas. Que ainda não conhecemos debaixo do mar. E congelados e presos na Antártida. E em breve farei um vídeo. Do porquê os cientistas acreditam. Que o povo. Poderia ter vindo do espaço. E também ser extraterrestre. Já pensou que loucura? E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. E nos vemos na próxima. E por último. E mais importante. Bons sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri